Fala aí, tudo tranquilo? Você sabe o que a Uber faz com o motorista na hora que ele começa a avaliar mal os passageiros? Você sabe o que ela vai fazer com você se você avaliar vários passageiros com nota baixa ao longo do dia? Não sabe? Então assiste o vídeo de hoje para entender tudo o que acontece, pois de um lado a Uber está certa, de outro ela deixa um pouco, ou melhor, ela deixa muito a desejar. E no final eu vou te falar a importância de tanto o passageiro quanto o motorista estarem avaliando corretamente, fazendo a avaliação correta. Então assiste o vídeo de hoje até o final e já clica aqui embaixo em inscrever-se, vai ter um botão aqui embaixo em inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, você clica no sininho, e aí sempre que eu postar um vídeo novo com dica, com novidade, o YouTube te avisa em primeira mão. E deixa aquele like que ajuda a fazer o vídeo crescer e não esquece depois de compartilhar com seus amigos. Então vamos lá, primeiramente eu queria agradecer o Rafael Felipe dos Santos, motorista Uber, que me mandou uma cópia de um e-mail que ele recebeu da Uber, depois que ele andou avaliando mal alguns passageiros. E aí a Uber, como uma forma de estar orientando e meio que também dando um puxãozinho de orelha no motorista, ou alertando o motorista, ó, se liga, o que você está fazendo aí não está legal. Ela mandou um e-mail para o Rafael com os seguintes dizeres, ó, o e-mail é esse aqui, ó, estão vendo aí? O e-mail é esse aqui, e ela começa assim, ó, Olá, Rafael Felipe, vimos que alguns dos seus últimos passageiros tinham uma avaliação pouco abaixo da média exigida pela plataforma, mas saiba que isso não é normal. Primeira coisa, curiosidade, né, bem que a Uber podia divulgar qual é a média, qual é a nota mínima exigida dos passageiros. A Uber não divulga, a gente trabalha aí no escuro. Eu, como motorista, tenho por mim que passageiro nota mínima é 4.7, estourando um 4.5, menos que isso eu, ó. Nós nos preocupamos muito com a experiência de todos que estão na plataforma, inclusive com a sua que dirige pela Uber. Isso é o mínimo. Saiba que esses passageiros são uma minoria, e geralmente são novos na Uber. Ah, quer dizer que os passageiros com nota baixa são novos na Uber. Me engana. Se eles mantiverem suas notas consistentemente baixas, serão desativados da plataforma. Olha, o consistentemente baixa, o cara tem que estar com nota baixa há muito tempo. Eu já vi cada passageiro com nota ruim, passageiro VIP com nota ruim, e nada acontece. Inclusive nesse vídeo aqui, ó, do card, eu trouxe uma mensagem oficial da Uber, uma mensagem que a Uber respondeu, um atendente respondeu para o motorista, dizendo que se ela excluísse os passageiros com nota baixa, não ia sobrar ninguém na plataforma. Então, para você ver, quem sabe aí, ó, está o problema, que não é culpa do motorista, e sim, os passageiros que precisam de uma orientação melhor. O passageiro que devia receber um e-mailzinho assim, ó, dizendo, ó, se liga. Vamos lá. Tudo para que as suas experiências ao dirigir com a Uber sejam sempre melhores. Bacana. Conheça o nosso guia da comunidade Uber, e veja como podemos juntos construir uma plataforma cada vez melhor. Equipe Uber de qualidade. Então, gente, por um lado, acho certíssima a postura da Uber de estar querendo orientar o motorista depois que ele começou a ter várias experiências ruins, ou avaliou vários passageiros com nota baixa. Pode ser que realmente ele teve experiências ruins, pode ser que o motorista não sabia como está avaliando ou não estava avaliando corretamente o seu passageiro. Isso, para nós motoristas, é ruim sim. Se o motorista não avaliar direito o seu passageiro, ele está prejudicando não só o passageiro, como o próximo motorista, que às vezes vai olhar aquela nota baixa e vai dizer, pô, esse passageiro é ruim, vou ter que cancelar. Então, é importantíssimo que a gente realmente avalie de forma correta. Se aquele passageiro foi bom, avalie ele direitinho, avalie ele de forma consciente, para não prejudicar o próximo motorista, não prejudicar o funcionamento do sistema. E o cara que realmente é ruim, passageiro ruim, tem que ser mais que ser chutado para longe. Agora, puxando a orelha da Uber, com relação a esse tipo de orientação, isso também tinha que ser dado aos passageiros. O que acontece com o passageiro na hora que ele avalia o motorista, ou que ele reclama do motorista, ele ganha palmas, ele ganha louros, ele ganha às vezes desconto, viagem grátis. A Uber passa a mão na cabeça do passageiro que reclama do motorista. Ao invés de dizer assim, cara, isso aí não é normal, motorista ruim não é normal. Então, fica ligado, avalie direitinho, pois você pode estar prejudicando um pai de família. Você sabia que você pode estar prejudicando uma pessoa que tem filhos, que tem família, que precisa se sustentar? Você sabia disso, passageiro? Então, avalie direito o seu motorista, avalie com cuidado o seu motorista. Você sabe qual é a nota mínima de um motorista? Que a nota mínima do motorista, em geral, ela é 4.7, e que para o motorista manter uma nota 4.7 é suado, é difícil. Então, passageiro, fique ligado. Isso a Uber tinha que está dizendo para o passageiro. O tal controle Uber de qualidade ali, equipe Uber de qualidade, devia estar orientando os passageiros com relação a isso. Olha, avalia direito o cara, porque o coitado está ali trabalhando, porque ele precisa. Se ele foi um motorista bom, avalie ele direitinho. Se ele foi ruim, beleza, avalia, mal, reporta, nos conta, para a gente poder separar o joio do trigo, para a gente poder separar o motorista bom do motorista ruim. Mas, avalia direito. Então, o vídeo de hoje é para dizer, tanto o passageiro quanto o motorista, avalie direito. Nota 5, show de bola. Nota 4, que já começou a desejar. Não é, ah não, 4 foi quase bom. Não, quer dizer que faltou alguma coisa, ou faltou alguma coisa que seja muito importante. Então, quando você for passageiro avaliar o seu motorista, tenha isso em mente. E você motorista também, quando for avaliar o seu passageiro, lembre-se que a gente precisa dessa nota para ajudar a fazer a triagem da segurança. Ok? Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você acha dessa questão da avaliação, e se você acredita que a Uber deveria também orientar melhor os passageiros. Ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem, e até o próximo vídeo, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí